Os 10 benefícios do trevo vermelho para a saúde Os benefícios do trevo vermelho para a saúde são diversos, pois o trevo vermelho possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o trevo vermelho é uma erva selvagem e membro da família das leguminosas. O trevo vermelho é uma fonte com muitos nutrientes, incluindo o cálcio, o cromo, o magnésio, a niacina, o fósforo, o potássio, a tiamina e a vitamina C. Então, vamos conhecer quais são os 10 benefícios do trevo vermelho para a saúde. Benefícios do trevo vermelho ajuda na cicatrização da ferida. O trevo vermelho apreça o processo de cura de uma ferida. A aplicação tópica de trevo vermelho em porcentagem adequada pode ajudar a curar essas feridas rapidamente. Benefícios do trevo vermelho para a saúde respiratória. O trevo vermelho pode ser útil no tratamento de condições respiratórias como a asma, bronquite e tosse. Pode beneficiar o câncer de pulmão e aliviar os sintomas de outras doenças pulmonares. No entanto, é preciso de mais evidências científicas para confirmar a ligação entre o trevo vermelho e aliviar os sintomas de doenças respiratórias. Benefícios do trevo vermelho para a saúde da pele. Os cremes de trevos vermelhos foram utilizados com sucesso para tratar doenças da pele tais como eczema, psoríase, e outros tipos de pruridos. Benefícios do trevo vermelho previne a osteoporose. Mulheres na pré ou pós-minopausa estão em risco máximo de baixa densidade óssea devido aos baixos níveis de estrogênio, o que pôde levar a osteoporose. As isoflavonas presentes no trevo vermelho imitam estrogênio internamente e podem auxiliar a aumentar a densidade óssea e prolongar o processo de depreciação óssea. Benefícios do trevo vermelho para a menopausa. O trevo vermelho contém fitoestrogênios, nomeadamente isoflavonas, que atuam de forma semelhante ao estrogênio produzido naturalmente no organismo feminino. Estes fitoestrogênios podem ajudar a conter muitos dos efeitos colaterais experimentados durante a menopausa, incluindo os suores noturnos, afrontamentos, e enfraquecimento dos ossos. Benefícios do trevo vermelho para a saúde óssea. O trevo vermelho pode ajudar a prevenir a osteoporose, especialmente em mulheres na menopausa. A perda de estrogênio no corpo está ligada ao desenvolvimento de osteoporose. Além disso, o trevo vermelho contém fitoestrogênios, que imitam estrogênio natural produzido no corpo feminino. Benefícios do trevo vermelho Aumenta a imunidade. O trevo vermelho impulsiona o sistema imunitário do corpo e nos protege contra tosse, resfriado, asma brônquica, tosse convulsa, infecção respiratória ou congestão e afecções ligeiras relacionadas. Benefícios do trevo vermelho para a saúde do coração. As isoflavonas encontradas no trevo vermelho podem ajudar a aumentar o bom colesterol HDL, reduzindo o colesterol LDL ruim. O trevo vermelho também ajuda no fortalecimento das artérias e ajuda-o na qualidades para diluir o sangue, os quais ajudam a prevenir ataques cardíacos e doenças cardiovasculares. Benefícios do trevo vermelho para os cabelos. O chá do trevo vermelho é um enxague eficaz do cabelo porque é rico nos isoflavones. Ele também torna o cabelo forte, impedindo caspa e irritações do couro cabeludo. O uso desuaviza o cabelo e adiciona volume e brilho ao cabelo. Também torna o cabelo mais manejável. O uso desuaviza o cabelo. O uso desuaviza o cabelo. Obrigado.